É hoje, hein? É hoje, hein, gente? Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Hoje, horário de Brasília, às 16 horas, a nossa seleção brasileira finalmente estreia na Copa do Mundo do Catar. E olha, hein, gente? Há quem diga que nós, que a gente vai vir lá na frente, ó. Neymar, Vinícius Júnior, o Pombo. Gente, me diga aí, coloca aí, qual, 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 qual a sua seleção, qual o seu time, qual os jogadores que entram hoje na seleção brasileira, porque é tanta gente. Ó, Antony, Gabriel Jesus, Vinícius Júnior, Richarlison, Neymar, que é titular absoluto. Lembrando, hein, nós já temos o nosso capitão, hein, será o Thiago Silva. Quatro Copas do Mundo, ó, um, dois, três, quatro. Quatro Copas do Mundo, Thiago Silva, hein, eu acho que merecidamente é o capitão da equipe. Tinha também o Daniel Alves, né, que tem aí 200 Copas do Mundo, mas não se sabe se o Daniel Alves vai ser titular, eu acredito que não, né, e aí a faixa, a nossa faixa vai pro Thiago Silva, eu acho que tá, tá muito bem representado. E aí, gente, é torcer, né, torcer para que a gente apresente um grande futebol. Lembrando, tá, nós não podemos esquecer que essa Copa, essa Copa do Mundo, é, é, tá tendo grata e surpresa, hein. Olha, a Alemanha perdeu para o Japão ontem, tá, de 2 a 1, tá, depois de estar ganhando por 1 a 0. Tivemos muitas zebras aí, tá, gente, é ficar de olho, mas vamos torcer sim, o jogo é hoje, tá. O jogo é hoje, às 16 horas, horário de Brasília. Saudações, abraço, amante Brasil!